E aí, Feb, vamo pra onde, pá? De boinha aqui no baile Olha que safadeza E o clima ficou gostoso nesse tal de dança e sobe, vai Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Ela faz o dança e sobe, desce, sobe, desce, sobe Desce, sobe, desce, sobe Sobe, desce, sobe, ela faz o dança e sobe Ela faz o dança e sobe, agora mesmo E aí, Feb, vamo pra onde, pá? De boinha aqui no baile Esqueci, veja a mesa E ela faz o dança e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce... Só que ela não solta esses sólidos É a mãe do Rio, mas não é por ruim É pra lá de por baixo É pra lá de por baixo É pra lá de por baixo